A Lei Maria da Penha é a principal medida de enfrentamento na violência contra a mulher em território brasileiro. Apesar das campanhas de conscientização, a lei ainda não foi capaz de conter os assustadores números relacionados a mulheres agredidas, violadas e mortas. E como saber quando um caso de agressão pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Ainda se tem dúvidas de quando pode ser enquadrado na Maria da Penha ou não. É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Júlia Nunes, advogada, no Explica Pra Gente. E está no ar. Doutora Júlia está aqui num momento muito importante porque eu quero não só tirar a minha dúvida, mas também fazer um questionamento que talvez seja... Talvez não, é o questionamento de toda a sociedade, inclusive desta moça e dos moradores também. Doutora Júlia, primeiro, é um prazer tê-la conosco aqui. Prazer em todo mundo. Seja bem-vinda. Você viu ali a situação da senhora. Não é a primeira vez que essas agressões acontecem, só que dessa vez, além das agressões verbais, acabou indo para a agressão física. Ela tem BOs feitos desde... Quer dizer, os boletins de ocorrência feitos desde 2018. A polícia civil, nesse momento, precisa dar uma resposta de por que é que ela não foi ouvida, por que é que ela não prestou esclarecimento e por que é que a situação, que por conta dessa omissão, poderíamos hoje estar falando de uma tragédia. Doutora Júlia, o que é que está acontecendo? Por que é que essa moça fez os boletins, fez a reclamação, buscou ajuda e não foi atendida? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Realmente é revoltante. Mas, no caso específico que está aí, a gente vai descobrir que não se aplica a Lei Maria da Penha. E o pior, a maioria das pessoas acreditam que fazer somente um boletim de ocorrência é o suficiente para que haja toda a abertura de um inquérito ou de um TCO. E não é verdade. Crimes de menor potencial ofensivo, principalmente quando não tem uma relação doméstica, familiar ou afetiva. A vítima é a dona da ação. Ela tem que requerer essa abertura. Inclusive, nem precisa que tramite na delegacia. Ela deve procurar o judiciário através de uma queixa crime. Então, recapitulando, boletim de ocorrência não faz com que haja uma penalidade para o agressor. Para que haja essa penalidade para o agressor, é necessário que você peça dentro da delegacia e que seja instaurado um procedimento que é o TCO, nesse caso, que são de ameaça, ou que você mesmo, como parte, movimenta o judiciário, porque é uma ação privada, não é uma ação pública. É uma ação que a pessoa, a vítima, tem que movimentar. Olha que informação importante, que era exatamente isso que eu queria saber e por isso que eu chamei a responsabilidade da Polícia Civil. Mas, na verdade, a Polícia Civil está dentro do seu contexto. Ela recebeu essa informação e está guardada nos seus registros, mas, porém, era a própria síndica que deveria, então, provocar para que fosse feito um termo circunstanciado de ocorrência, além do boletim de ocorrência, e ela buscar, então, uma ação. Então, é isso que deveria ser feito, doutora Júlia? É importante que essa informação, eu tenho certeza que 90% da população não sabia. Isso é importante. Infelizmente, o ideal seria que a polícia fosse atrás, investigasse e fizesse a abertura do TCO em todos os boletins de ocorrência. Mas nós temos uma grande quantidade de boletins e o prazo que tem para colocar a pessoa dentro da delegacia e dentro do judiciário é de seis meses. Então, seria o ideal que a polícia fizesse somente com o boletim, mas não funciona dessa forma. Como é uma ação de interesse da pessoa, a pessoa tem que movimentá-la nos próximos seis meses. Esses seis meses é da data que ocorreu o fato. Deixa eu fazer um parênteses para a gente poder explicar bem didático, se bem que a senhora está explicando com muita propriedade. Fez o boletim de ocorrência, qual seria o próximo passo dela, então, na própria delegacia? É pedir que fosse, então, depois do boletim, tem que ser confeccionado o primeiro boletim. Depois, pedido à própria polícia civil, um termo circunstancial de ocorrência. E depois desse termo, o que é que ela pode fazer para provocar a polícia civil? O que é que a gente faz normalmente? No próprio boletim de ocorrência, embaixo do boletim, porque esse boletim muitas vezes é feito pela delegacia interativa, que nem chega na delegacia de origem, você colocar, requeiro providências, quero providências, quero que tome a frente. Que isso, o pedir para a autoridade, uma providência, ele vai definir. Se é o termo circunstancial de ocorrência, se é a abertura do inquérito, vai depender do crime que você está denunciando. Você tem que requerer. Quando é um crime que depende da sua vontade, que é o menor potencial ofensivo, você pode procurar o juizado, que aqui, Marcel, é o juizado do torcedor, ou qualquer órgão do judiciário e movimentar, através da defensoria pública ou até mesmo dentro do próprio juizado. Então, recapitulando, você faz o boletim, pede providências dentro da delegacia, mas você também pode e deve acionar o judiciário, através da defensoria pública ou dentro do juizado especializado para isto. Perfeito. Muito bem. Informações importantes que eu mesmo não sabia. Veja como é interessante e importante. Mas que a gente esteja dentro do contexto, leia bastante, entenda, mas são situações que a gente acaba não compreendendo ou achando que fazendo o boletim já está resolvido, quando, na verdade, não era esse momento. Por desconhecimento dessa senhora, é isso, doutor? Exatamente. E também, Wilson, por uma falta de um Estado que deveria proteger a gente e ter pessoas suficientes para dar encaminhamento e agilizar os procedimentos de investigação e aplicação da pena sem nós, mulheres ou homens, o indivíduo, ter que estar movimentando desta forma. Se pudesse ser feito de imediato, seria o ideal. A gente não teria que estar dando tantas voltas à delegacia e nem teria que ir para o judiciário. Deveria ser feito em delegacia. Mas já devido à demanda, infelizmente, o procedimento tem que ser instaurado para que você não tenha o seu direito perdido e para que a lei seja aplicada contra o agressor. É esse que a gente acabou de contar. Perfeito, doutora Júlia. Muito bem. Bem explicadíssimo mesmo. Vamos lá, então. Tem pessoas participando desse bate-papo com a gente. Vamos saber. Tem perguntas aqui dos nossos telespectadores. Quem faz a pergunta para a doutora... é a Deise Lima, do Feitosa. Doutora Júlia. Pergunta o seguinte, doutora Júlia. Se a mulher for agredida por um estranho, deve procurar a delegacia da mulher? Qualquer crime contra a mulher pode ser, sim, instaurado e investigado pela delegacia da mulher. Qualquer crime. O que eu tenho para dizer para você é que não precisa ser uma delegacia específica. Se você sofreu qualquer tipo de agressão, procure a delegacia mais próxima de você ou utilize a delegacia interativa. Nenhuma delegacia pode negar o atendimento. Ah, porque você não mora aqui. Ah, porque o crime aconteceu ali. Não. O boletim de ocorrência deve ser registrado em qualquer canto e terá tramitado na vara, no caso, na delegacia competente. Então, pode sim. Crime contra a mulher, qualquer delegacia, mas vai ocorrer na delegacia da mulher. Muito bem, doutora Júlia. Vamos lá, então, para a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Júlia. Não, não é essa imagem, não. Vamos tentar ver se eles conseguem trazer aqui a outra pergunta. Para que a gente possa... Isso, a Vitória Santos, ela mora no bairro da Gruta. E ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, se a agressão for cometida por outra mulher, é um caso de Maria da Penha? Quer dizer, às vezes, duas mulheres se agredindo e isso acaba causando uma dúvida, né? Pode ser um caso de Maria da Penha. Para poder ser Maria da Penha e ser aplicada tanto essa legislação como todos os benefícios que vêm dela, existe uma obrigação. Qual é essa obrigação? É que essa agressão tenha sido feita no âmbito domiciliar, dentro da residência. Pode ser até uma empregada doméstica ser agredida pela patroa ou por qualquer outra pessoa, desde que resida dentro da residência. Ou existe uma relação de parentesco e aí, se você for parente, mesmo que não mora na mesma casa, aplica-se a lei Maria da Penha. E a última opção é quando há um vínculo afetivo de proximidade, que é uma relação. Pode ser namorado, pode ser ex-marido, pode ser uma relação afetiva. Então, a lei Maria da Penha é proteger mulheres. Existem, sim, decisões do judiciário que mulher contra mulher pode se aplicar, desde que haja uma vulnerabilidade. Então, a resposta para essa pergunta é depende. Depende do caso específico. Se está dentro desses ambientes que eu te falei e se há essa vulnerabilidade. Geralmente, a pergunta vem para a Maria da Penha porque a pena é mais dura, né? Tem mais tempo de castigo, é isso, né? Por isso que tentam tipificar para a Maria da Penha. O principal é que a lei Maria da Penha não permite uma transação penal, ela não permite que você pague uma multa ou que você vá fazer trabalho social ou então até mesmo entrega de cesta básica, não. Tem que ser aplicada a pena que a lei mesmo estabelece. Sem contar que quando tem esse vínculo, quando tem essa lei Maria da Penha, a gente tem medida protetiva, afastamento do lar e outros benefícios. A lei é mais firme e o trabalho dela e o movimento dela é mais rápido. Muito bem, doutora Júlia, explicativíssimo hoje, muito bom. Aprendi muito com você, como acontece sempre, e os nossos telespectadores também. E olha, se você quiser entrar em contato com a doutora Júlia Nunes, também é muito fácil. Coloca o endereço dela, por favor, aqui no nosso ledzinho. Muito bem, está aqui, ó, arroba julianunes, underline mulher. Você entra em contato com ela, você pode sugerir assuntos a ser debatidos aqui no Explica Pra Gente. Você pode pedir socorro, se você estiver numa situação complicada, busque ajuda. A hora, dialogue com ela, que ela está sempre prontinha para te atender. Doutora Júlia... Wilson, muito obrigada, sou sua fã. E vou só fazer um pedido para quem está em casa. Se você tem informação do paredeiro, do agressor, do vídeo que o Wilson postou, da mulher que trabalha num condomínio, tem uma caixinha lá de perguntas. Manda para a gente, que a gente, além de identificá-lo, precisa encontrá-lo. Obrigada. E as informações já começaram a chegar e já está bem perto de a gente identificar quem é... Com o apoio que vocês dão, é fácil a gente encontrar. Muito obrigada. Conte para a gente sempre, esse é o nosso papel. Beijo grande e parabéns pelo seu trabalho, doutora Júlia Nunes. Eu que sou seu fã incondicional. Essa mulher é fantástica, além de linda como mulher, é um ser humano espetacular e está sempre pronto para te atender se você assim precisar. Viu, mulher? Muito bem.